Começando mais um vídeo pra você que tem uma mente abençoada e próspera, só coisas boas na sua vida, o melhor está por vir. E eu quero falar de uma coisa assim que... eu preciso falar disso pra você, não tem como não falar. Que são de amigos tóxicos, amigos chupim, gente chupim na vida da gente. Vamos falar a verdade sobre isso? Vamos falar a verdade sobre gente chupim. Quem é que nunca teve um chupim na tua vida? Antes eu tenho que te explicar o que é chupim, né? Então, chupim é um tipo de pássaro, pra quem não conhece, né? O chupim é um pássaro, que ele faz o seguinte, ele vê alguém que... alguém, ó, vê um passarinho que fez um ninho. E aí ele olha lá no ninho do outro passarinho, ele viu que o outro passarinho colocou o ovinho dele. Aí o que o chupim faz? Ele vai lá e bota o ovo dele no ninho do outro e vai embora. E você sabe que o chupim é tão danado que às vezes ele até joga fora o ovinho do outro e deixa o dele no lugar. Quando o passarinho volta pra chocar os ovinhos, né? Ele acaba chocando os ovos do chupim. E acaba cuidando dos filhotinhos do chupim. Então o chupim já nasce se aproveitando de uma outra pessoa, né? Então tem muito essa expressão. Quem é muito meio do interior, assim como eu, já deve ter ouvido falar no chupim. Então, assim, o chupim, né? Procura no Google aí que você vai achar, vai falar sobre o chupim. Vamos pôr uma imagem do chupim. Não vai aparecer a cara do teu amigo aqui, não. Mas deveria aparecer a cara da tua amiga também, às vezes, aqui, né? Amiga chupim. Gente chupim na vida. Porque não vou nem chamar de amigo, tá? Porque amigo a gente tem pouco amigo. Eu tenho amigos, assim, eu tô aqui gravando vídeo e arrancando sapato. Amigo, mesmo, de verdade, assim, ele te quer bem, ele tá com você na vida, ele torce por você. E eu vou falar sobre algumas questões pra você detectar se você tem um amigo chupim. Se você tem uma pessoa, assim, que tá te atrapalhando na vida, sabe? Que tá roubando a tua energia, sabe? Que espeta, assim, aqueles dois dentes de vampiro no teu pescoço e te suga toda a tua energia. Então, muitas vezes, a gente tem gente, assim, perto da gente e não se dá conta. Então, esse vídeo é pra isso. Pra você se poupar. Então, eu vou dar algumas características da pessoa chupim do amigo a amigo. Põe uma aspas imensa. Porque essa pessoa não é teu amigo. Pode ser qualquer coisa, menos teu amigo. E a primeira coisa que esse chupim faz é o seguinte. Gente chupim, ele... Primeiro que ele quer alguma coisa de você. Então, ele não tá aqui pra te oferecer alguma coisa. Não é aquela pessoa maravilhosa que te liga pra te convidar a fazer alguma coisa. Ele tá sempre te botando pra dentro dos problemas dele. E ele tem uma sedução, gente chupim. Começa a te contar as coisas. E, ó, poderia eu chamar esse vídeo de gente tóxica, tá? Mas eu preferi chamar de chupim, pegar o exemplo da natureza, de uma pessoa, de um passarinho que acaba usando do outro, né? Tem muito chupim na vida e você vai se identificar com isso. Então, o que o chupim faz? Ele pega e joga você dentro dos problemas dele. Então, ele tá sempre te ligando pra falar dos problemas. Ele faz teu ouvido de pinico. Então, o chupim faz o teu ouvido de pinico. Ele tá sempre ligando pra você pra te contar os problemas dela. Mas quando você liga pra ela, pra essa pessoa, o que ela faz? Ela nunca tem tempo. Ela não sai com você. Sempre quando você convida pra fazer alguma coisa que é pra você, ela não tem tempo. Mas, se ela precisa de você, com certeza ela vai te ligar. Então, o chupim tá sempre te ligando pra te pedir alguma coisa pra falar com você, pra tentar te sugar alguma coisa, né? O chupim, ele se incomoda um pouco quando você tá mais que ele. O chupim não vai te botar pra cima. O chupim não vai querer que você voe mais alto que ele. O chupim vai querer que você esteja pra baixo. Então, presta atenção se esse teu amigo ou tua amiga, que finge ser tua amiga, mas você colocou ela pra dentro da tua vida, porque ela é legal, porque ela é engraçada, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, até que você admira ela, mas comece a perceber se ela não tá te roubando energia. Porque sabe o que ela faz? Ela te bota pra baixo. Porque ela quer sempre você mais baixo que ela. Ela nunca quer você mais alta que ela. Ela quer você sempre pra baixo. Então, ela te critica em excesso. Mas não é aquela crítica boa, não. É tudo aquilo que você faz, ela tá botando um defeito. Então, presta atenção se você não tem uma pessoa aí do teu lado fazendo isso com você. Sabe? Ela, 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 uma característica importante do chupim é assim, além de te criticar, de colocar você pra baixo, ah, você é uma burra mesmo, imagina que você foi fazer aquilo ou outro, imagina que você foi lá naquele lugar, tinha que ser você mesmo, né? Ah, eu já sabia que você ia fazer isso. Você não dá pra isso, não, amiga. Ah, chama de amiga, né? Aí depois ainda te elege como irmã. Não, irmã, vamos fazer tal coisa. Porque nós estamos juntos. Quando as coisas começarem a melhorar, pra mim, você vai ver que eu vou fazer com você, vai acontecer, vou te botar pra cima, e aí eu vou te ajudar. Então, ela tá sempre te iludindo, tá sempre te colocando pra baixo, tá sempre te criticando, mas ela não quer que você passe dela. Então, presta atenção que quando você tá no topo, fazendo sucesso, se ela comemora. Dizem que se você quer saber se tem amigos, coloca todos eles na tua casa, e começa a falar que você fez sucesso, que você ganhou muito dinheiro, que você vai comprar um carro incrível, que a tua vida tá ótima, que você tá amando e sendo amado, e veja quem é que se emociona com as suas vitórias, e vem te contar. É isso aí, amigo, eu tô torcendo por você. E você sente uma vibração positiva dessa pessoa, porque tem muita gente que nessa reunião onde você tá contando das coisas maravilhosas que te acontece, que vão assim, nossa, mas você tá metido, hein? Nossa, mas você tá se achando. Não, não tô me achando. Eu sou. E veja se essa pessoa está torcendo por você. Eu tinha um amigo desse, que eu lembrei agora da cena. Eu lembro que uma vez eu fui lançar um livro, e ele foi. E aí tava uma plateia imensa, assim, num dos lançamentos dos meus livros, e eu tava daqui no palco falando do livro, e eu olhava a plateia. Tava todo mundo ali. E todo mundo tava sorrindo pra mim. As pessoas que me acompanham, que seguem meu trabalho, que curtem o que eu faço, elas estavam todas, assim, sorrindo. E aí eu olhava a plateia, assim, falando, né, mas olhando, olhando tudo. Quando eu olhei pra cara desse amigo, ele tava assim, ó. Olha a expressão dele. De raiva. De vibração negativa. De que ele queria estar lá. Ou quem ele tá pensando que é. Por que ele tem tanta gente querida que gosta dele. Por que que não sei o quê. Olha, olha, parecia que eu tava ouvindo. E eu achava que ele era meu amigo. E aí tem uma coisa na vida que diz assim. Às vezes, você se afasta pra refletir. E algumas outras, você se afasta porque já refletiu. Já te aconteceu isso? No Amigo Chupim, você tem que fazer isso. Porque vai te caindo as fichas. Não é ficha, né? Vão te caindo os downloads. Esse vídeo vai te cair muito download. O Amigo Chupim não torce por você. E aí você acaba contando os seus projetos pro teu Amigo Chupim. Porque você cria uma dependência dele. Você quer aprovação. Você quer que ele torce por você. Você quer que ela te dê o aval dos projetos que você tá fazendo. Você quer que ela concorde, que ela torce e que ela te elogia, mas ela nunca te elogia. Quando vai te fazer um elogio, ela coloca ela no elogio. Então, por exemplo, ela diz assim, nossa, nós somos ótimas, né, amiga? Ai, amiga, a gente é excelente, né? Nossa, amiga, a gente arrasou. Ela não tá te elogiando. Ela tá te colocando... Ela tá colocando ela no elogio. Que era só pra você. Uma amiga que quer te colocar pra cima, pro alto e avante, ela vai dizer assim, amiga, você é ótimo, você arrasou, parabéns pelo livro que você tá lançando. E você fala bem. Falar assim, a gente é ótima, né, amiga? A gente fala muito bem. Ela tá se colocando no teu elogio, no que ela deveria estar falando pra você. Então, o amigo chupim, a pessoa chupim na tua vida, ela não torce por você. E tem uma outra coisa. O chupim, ele tira tudo que pode de você. O dinheiro não... O dinheiro vai e vem. Coisas que você compra pra essa pessoa, coisa que você presenteia, coisa que você ajuda. Isso é o de menos. É o de menos. Isso não faz problema nenhum. Mas, o chupim te rouba uma coisa muito importante. Te rouba o teu tempo. O chupim te rouba teu sonho. O chupim te rouba aquela sensação boa de amizade que você achou que tinha. E que depois você descobre que não tem mais. Sabe uma característica muito triste do chupim? Quando ele não precisa mais de você, ele não te procura. Não. Porque o chupim, ele só dá atenção pra quem é importante pra ele naquela hora que ele tá precisando. Nesse exato momento, o teu amigo chupim, que não te procura mais, não fala mais com você, não te manda mais mensagem ou não responde as suas mensagens, ela tá sendo amiga perfeita de uma outra vítima. E eu chamo de vítima. Porque essa outra vítima, quando cair a ficha dela, quando quiser download do chupim e descobrir a pessoa chupim que ela é, sabe o que vai acontecer? Ela vai passar pelo mesmo processo. E é um processo de perda. É um processo de uma sensação de ranço, de você, assim, primeiro tristeza, porque descobre que não era tua amiga. segundo, de você se sentir enganado. Porque você fala assim, caramba, me dediquei tanto a essa amizade, me dediquei tanto a essa outra pessoa, e olha o que ela fez comigo. Mas eu quero te dizer o seguinte, é ótimo quando isso acontece, porque a vida já te mostrou quem é essa pessoa. E o universo está limpando essa energia pesada de você. Então identifique se você tem a tua volta, pessoas chupim, já comece a trabalhar essa energia de limpeza, e ame-se mais. Maturidade não é falar grandes coisas, maturidade de verdade é perceber pequenos sinais que o universo vai te dando. E esses pequenos sinais vai fazendo você grande, e vai tirando todo mundo que está minando a tua energia. Sabe quando a tua vida não está indo para frente? Pode ser que a tua vida não esteja indo para frente, porque você está carregando o peso de muita gente que não é seu. Você está carregando muita amizade, que é muito pesada, que você não deveria nem ter amizade que esse tipo de gente. Jesus dizia, diga com quem andas, que eu te direi quem és, com quem é que você está se envolvendo. Legal. Ó, quer virar o jogo na tua vida? Tem, o teu lado emocional não está legal, não está funcionando, você está triste, está deprimida, o teu relacionamento não está indo funcionar, nem as suas amizades não estão funcionando. Você quer virar o jogo na tua vida? Entra aqui na descrição e clica no link que eu vou deixar disponível para você. Eu quero que você conheça o workshop, vire o jogo, co-criando prosperidade. Deus é um grande criador na nossa vida, de tudo, da nossa inteligência, do nosso emocional, da nossa vida, tudo que a gente está passando. Mas nós somos co-criadores através do livre-arbítrio, através da liberdade, através da inteligência, daquilo que a gente vibra. Mas muitas vezes a gente está fazendo tudo errado e acaba repetindo, repetindo, repetindo. E por isso que muitas vezes você diz assim, por que eu atraio gente assim na minha vida? Clica aqui no link e eu quero que você saiba mais do meu workshop online chamado Vire o Jogo Co-Criando Prosperidade. Tenho certeza que você vai amar e vai se transformar com certeza com as aulas que eu vou disponibilizar para você. E aproveita, se inscreve no meu canal, clica no curtir. E eu fico aqui muito curioso em saber se você conhece alguém chupim. Comenta aqui, coloca no comentário que eu quero ver se você conhece alguém chupim também na tua vida, na tua história. Mas não se preocupe com tudo que você está passando, não. Vire o jogo e acredite sempre que o melhor o melhor está por vir.